Estou muito feliz por estar aqui, por nos apoiar, por estar em muitas leituras. Leni Milton é vencedor de um concurso de leitura lúdica realizado na Escola Especial Nº 2, na cidade de Maputo. Para completar o pódio, foram classificados Tiffany Mutice e Apolinário João em 2º e 3º lugares, respectivamente. Eu sinto feliz, sinto bem, meu coração está a partir muito. Também disseram para eu ler, para aprender a ler. Pode ler no jornal, no livrinho, pode ler no caderno, ler no livro. Também disseram que é para aprender a ler, para não esquecer muito. Eu tinha que aprender com meus avós e quando me falavam para estudar, eu não aceitava. Depois me papavam com dinheiro há muito tempo, eu negava mais. Depois fui aprender a ler com meus primos. Organizado pela Tender Ness and Love, uma organização não governamental moçambicana que atua na área dos direitos e deveres humanos, com foco na educação e desenvolvimento comunitário, o concurso denominado O Poder da Leitura visa incentivar o gosto pela leitura lúdica. Então, depois de várias sessões, nós achamos que é sempre um bom momento dar reconhecimento para aqueles que se destacaram, tanto nas sessões como também no dia do concurso. E quais foram os critérios de avaliação? Bom, o critério de avaliação aqui é por classe. É um sistema de todos contra todos. Os livros também são adequados de acordo com as classes e o nível de literacia que cada criança tem. Os mesmos são separados de acordo com a idade, mas em termos de gênero eles competem de acordo com a classe. Os da terceira competem com o da terceira, quarta e assim por diante. O concurso incluiu uma fase de incubação que compreendeu oficinas de leitura. Neste concurso participaram cerca de 38 alunos, que na verdade são todos os alunos que tiveram a participar das 12 sessões de leitura que nós levamos a cabo aqui na escola especial 2. Então nós ao longo destas semanas e meses que tivemos de trabalhar com a Tender's Love, tivemos o envolvimento de três turmas. Uma turma da quarta, uma da quinta e outra da sexta classe. Os vencedores receberam certificados de reconhecimento e material escolar simbólico que incluiu livros para continuar a incentivar a leitura. Obrigado.